Alô cabência, esse é o nosso azulão! Que até me faz sonhar Pois tenho amor, tenho orgulho e carinho És o maior do cabo de Santo Agostinho Pois tenho amor, tenho orgulho e carinho És o maior do cabo de Santo Agostinho O teu passado já faz parte do presente A gente sente uma forte emoção A nossa história vamos transformar em glória Porque tu vives dentro do meu coração A nossa história vamos transformar em glória Porque tu vives dentro do meu coração Meu tim é azul e branco Esse é o nosso azulão Tua bandeira é muito verdadeira E por ela eu sinto muita emoção Tua cor do céu e do mar É tão bonita que até me faz sonhar Pois tenho amor, tenho orgulho e carinho És o maior do cabo de Santo Agostinho Pois tenho amor, tenho orgulho e carinho És o maior do cabo de Santo Agostinho O teu passado já faz parte do presente A gente sente uma forte emoção A nossa história vamos transformar em glória Porque tu vives dentro do meu coração Porque tu vives dentro do meu coração A nossa história vamos transformar em glória Porque tu vives dentro do meu coração Eu sou cabeça Eu sou cabeça, cabeça e eu sou Eu sou cabeça e com orgulho e muito amor Eu sou cabeça e com orgulho e muito amor Eu sou cabeça, cabeça e com orgulho e muito amor A CIDADE NO BRASIL